Falsas mensagens por e-mail, pelo celular, são cada vez mais frequentes as tentativas de golpes por meios digitais. Isso sem falar em outros crimes de internet. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco sobre como podemos nos proteger e o trabalho de investigação da polícia, que também usa a tecnologia para desvendar crimes. Tudo isso e muito mais no Santo Inovação, que está começando agora aqui pela TVA. Uma cobrança fraudulenta, um falso aplicativo para roubo de dados do celular, só para citar alguns exemplos. Com o uso dos meios digitais, crimes em ambientes virtuais são cada vez mais frequentes. E como a polícia investiga esse tipo de situação? Quais tecnologias ela utiliza? E de que forma essa mesma tecnologia facilita o acesso a serviços na área de segurança? É o que vamos conhecer agora e para conversar com a gente, a gente recebe aqui no nosso estúdio o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. É policial desde 2007, formado em Direito, ex-presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil de Santa Catarina e também professor na Academia de Polícia. Delegado Ulisses, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para debater este assunto tão importante nos dias atuais com os telespectadores do programa. Perfeito. Delegado, já vamos começar então. Com essa transformação digital cada vez mais avançando, também crescem a questão dos crimes cibernéticos, crimes pela internet. Quais são os principais dele que você acompanha, principalmente aqui em Santa Catarina? Nós constatamos uma crescente demanda e, por consequência, aumento do número de crimes virtuais. Eu fiz um estudo, quando do mestrado em Direito, sobre os crimes virtuais e a ausência de unidades específicas e com tecnologias para esse combate de criminosos que atuam nesse campo. Em 2019, nós tivemos um número aproximado de 20 mil ocorrências. Em 2020, com a pandemia, esse número dobrou e, novamente, dobrou no ano de 2021. Essa foi uma constatação realizada através de pesquisas e vislumbramos que, cada vez mais, há uma necessidade de emprego de tecnologias e de efetivo para que possamos combater esse tipo de crime, porque, via de regra, as vítimas estão no Estado, mas os autores destes crimes estão fora de Santa Catarina. Perfeito. Mas os principais ainda são aqueles de roubo de senha, de softwares maliciosos? O que nós estamos observando nos últimos tempos? Os maiores crimes são de estelionato. Não são de furtos, de valores em conta, subtração de criptoativos, mas, em especial, o estelionato praticado, seja pelo envio de e-mail ou seja pelo envio de WhatsApp. O que puxa a fila de ocorrências é, sem sombra de dúvida, os crimes praticados pelos aplicativos de comunicação. WhatsApp, Telegram, Facebook e, também, a situação do Instagram, por exemplo. Então, esses são os crimes que são praticados, são os estelionatos utilizando o meio eletrônico. Mas, quais os tipos de estelionato? Como que esses crimes se perfectibilizam e a vítima acaba sendo prejudicada? Então, há aí um conjunto de crimes. Vou citar alguns. O cidadão, ele recebe uma mensagem de WhatsApp, onde a pessoa diz que é filha e diz que trocou o seu telefone celular, pede para o pai agendar o telefone. Então, algum tempinho depois, essa vítima está ali e é demandada por essa suposta filha ou filho com pedido de dinheiro. A pessoa diz, olha, estou aqui com um problema na minha conta, eu preciso que tu faças um WhatsApp através de uma transferência bancária, um PIX, ou uma transferência de valores para determinada conta, que eu preciso fazer o pagamento de uma dívida e eu não estou conseguindo. Então, muitas vezes a vítima ali desatenta, acreditando que está falando com o próprio filho, porque via de regra colocam uma foto no aplicativo de comunicação e aí muitas vezes os indivíduos fazem essas transferências. Então, essa é uma das formas que tem causado muito prejuízo. Um outro caso que é bem comum é a situação da sextorção, onde os criminosos criam perfis falsos em mulheres jovens, depois disso começam a conversar com homens de meia-idade, após isso ela supostamente manda fotos nuas e aí começa uma conversa, onde eles acabam criando um rapor com a vítima, uma relação interpessoal e aí a vítima acaba também encaminhando fotos nuas e a partir dessa situação surge uma cobrança de valores. A extorsão propriamente dita, dizendo que vai ter divulgação da foto para familiares, namorada, esposa, esposo. E também a alegação de que essa menina seria menor de idade e que o pai dela teria visto, mas não é o pai a qual ele teria visto, que ela estava conversando com um homem e esse homem aí será preso em razão de pedofilia e muitos deles acabam não procurando a polícia, fazendo o depósito, acreditando que estão se livrando de uma atuação estatal. Em algumas oportunidades, inclusive, eles usam fotos de delegados de polícia e policiais civis ou até carteiras funcionais fraudulentas, carteiras que descrevem a pessoa como policial para entrar nesse jogo e iludibriar a vítima entrando na mente dela sem que ela tome uma atitude de comunicar à polícia ou não fazer o ato de transferência de dinheiro porque ela está envolvida com a situação. Então, esse é um outro caso que muitas vezes acontece. É um outro caso atual, é o robô do Pix, onde criminosos prometem para as vítimas que elas obterão uma vantagem, ganhos exorbitantes. E a vítima acaba pagando essa situação. Mas tudo isso passa pela inocência da vítima também, né? É, muitas vezes também pela ganância. Pela ganância, né? Você deposita R$200 no Pix e você vai ganhar R$1.000 em uma hora. Não existe isso? Não tem como. Exatamente. Então, são crimes. Outros são... crimes são praticados onde as pessoas acabam obtendo perfis do Instagram, do Facebook de pessoas e acabam fazendo anúncios de produtos. Só estou me mudando, vou para fora do país, quero vender os meus produtos. E muitas pessoas acabam, ah, tu tens um iPhone, eu quero comprar esse teu iPhone e tal. E o cidadão acaba fazendo a transferência. Então, são vários os crimes virtuais, sem contar e-mails que eles enviam ou mensagens de texto onde tu faz o clique e eles acabam clonando os teus dados telefônicos ou os dados dos teus computadores. E aí, a gente acaba avançando para crimes mais complexos, onde há hackers efetivamente trabalhando. Mas, na sua maioria, são crimes envolvendo transferência de Pix, sextorção e essa situação do robô do Pix. Então, são essas três situações que mais chamam a atenção nas delegacias de polícia. A gente já deu um panorama bem abrangente, bem bacana, para a gente entender e também tentar evitar e vamos utilizar o programa Santa Inovação aqui também, né, delegado, para a gente tentar fazer um trabalho de utilidade pública, né? Prevenção. Prevenção. Vamos começar principalmente pelo primeiro e último caso que você trouxe da questão do pedido de ajuda através de mensagens, por aplicativo de troca de mensagens. E o último, da questão das redes sociais se passando pela pessoa real. Como um parente, um familiar, um amigo pode identificar que se trata de um golpe, até porque ele acha que é a pessoa mesmo que está falando? Sim. Muitas vezes a pessoa, ela está com várias atividades ao mesmo tempo, com a vida altamente atribulada e isso é o que é utilizado pelos criminosos. A vítima, ela recebe uma mensagem, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não presta atenção em alguns pontos essenciais, como por exemplo, confirmar a identidade da pessoa ou mandar uma mensagem para o telefone antigo que está ali registrado para verificar se se trata de fato dessa pessoa que mandou a mensagem de um outro aparelho telefônico. Muitas pessoas trocam os aparelhos telefônicos e mandam mensagem, e dizem, fiz a troca do meu aparelho e do meu número, quero dizer. Mas a gente precisa confirmar a veracidade dessa informação. Muitas vezes com uma ligação ou com uma ligação em vídeo, que são formas para os quais... Através de uma outra rede. Ou através de uma outra rede, buscar a confirmação. Muitas vezes a pessoa está aí utilizando o WhatsApp, mas você sabe que ela tem um Instagram, tenta fazer contato pelo Instagram para confirmar a veracidade da troca dessa informação. E jamais faça transferência bancária ou PIX sem que efetivamente for uma situação bem clara de que não se trata de um golpe. Perfeito. Delegado, há um tempo atrás era comum as pessoas falarem que a internet é terra de ninguém, né? Que o anonimato ali se escondia, o crime se escondia atrás do anonimato. Para a Polícia Civil, em termos de investigação, existe sim anonimato ou todo mundo é rastreável na internet? Então, nós temos algumas situações bem pontuais, porque existe uma situação que me chama bastante atenção. Nós temos um iceberg e tem o pico do iceberg, que é a parte que aparece no mar. Mas embaixo disso, nós temos outras camadas desse iceberg. E na internet, nós temos a Deep Web e a Dark Web. São internets que não são expostas à grande maioria das pessoas. Onde há a venda de cartões, de crédito, a venda de informações, a troca de fotos de pornografia infantil. Então, há uma série de questões que são transacionadas nesse mercado, que são ilícitas. E isso é um cenário em que nós estamos avançando muito na Polícia Civil de Santa Catarina. Temos uma Delegacia de Repressão a Crimes pela Internet, na DIC, na Diretoria Estadual de Investigações Criminais. Essa delegacia chama DRCI e também temos uma divisão de defraudações na DIC, que apuram fraudes. Então, a DRCI, por exemplo, ela investiga pessoas que praticam crimes onde esses crimes só podem ser praticados pela internet. Por exemplo, baixar vídeos ou fotos pornográficas envolvendo criança ou adolescente. Isso é um crime que só pode ser praticado pela internet. Então, essa DRCI atua. Quando há uma fraude, em que também possa ser praticada por outro e-mail, é a Delegacia de Defraudações. Hoje nós temos duas delegacias especializadas, que atuam e combatem esse tipo de crime, com uma maestria extremamente grande. Uma maestria eficiente e fora do normal. Só que nós esbarramos num problema, na nossa falta de efetivo. Porque nós queríamos ter mais policiais trabalhando nessas unidades. Então, não há crime insolúvel. Para todo crime, há uma solução. Isso é importante. Nós salientarmos, em especial, pela internet, onde ficam rastros. Então, essas unidades têm trabalhado e feito, reiteradas prisões de pedófilos ou criminosos que atuam na internet, fazendo mineração de contas bancárias ou informações. Então, nós estamos atuando com bastante qualidade. Só que, como eu disse, o efetivo causa um problema, porque nós não conseguimos dar o retorno que a sociedade merece. Mas nós estamos caminhando para isso. O governador Jorginho, ele tem uma preocupação que é a ida embora desses recursos financeiros para outros estados através do crime. O que nós estamos observando? Que as quadrilhas, elas não são aqui de Santa Catarina. São do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Pará, Mato Grosso. E atuam no estado de Santa Catarina e outros estados também. Então, há uma preocupação e há uma necessidade de fortalecimento dessas delegacias que combatem esse tipo de crime. E nós vamos mudar a nossa forma de atuação. Muitas vezes, quando se combate esse tipo de crime, um delegado lá de Orleans preside um inquérito policial, lá em Itapema, outro, em Diluísio Serqueira, outro, em Mafra, outro, em Anitta Garibaldi, outro. E muitas vezes, todos esses delegados estão investigando crimes conexos ou crimes praticados em continência. Mesmos autores ou mesmo autor praticando diversos crimes. Então, qual é o nosso objetivo? Nós criarmos um gatilho dentro de um BI que nós temos, onde a inteligência do sistema capite indivíduos que estão praticando crimes e esses crimes estão sendo praticados por esses indivíduos com os mesmos telefones celulares, com os mesmos e-mails, com as mesmas contas bancárias, com os mesmos CPFs, com os mesmos PICs. Então, a gente identifica 20, 30 casos num dia, por exemplo, e faz a investigação não mais por varejo, onde temos que empregar recursos em diversas delegacias, mas por atacado aqui na capital do estado. Então, a gente faz a investigação por atacado, identifica o grupo criminoso e fica muito mais fácil para eu deslocar um policial de Florianópolis para São Paulo, através de voo ou mesmo através de carro, ou para o Pará, porque a gente vê que esses indivíduos recebem dinheiro numa conta PICs de laranja, já fazem transferência para outra conta e alguém faz um outro saque lá em outro estado desses valores. São bem articulados. São muito articulados. Então, nós precisamos qualificar cada vez mais e organizar cada vez mais a atuação da polícia contra o crime organizado. Então, organizado tem que ser o combate ao crime, não o crime. É só um termo, crime organizado é só um termo, mas a polícia é muito mais organizada. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação. A gente volta já para falar um pouco mais dos crimes e também, delegado, a gente quer abordar no próximo bloco aí o facilitador da tecnologia e da inovação também nos serviços ao cidadão através do trabalho da polícia. Então, conto com você no próximo bloco para a gente continuar esse papo aqui com o delegado Ulisses Gabriel. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVAL. Hoje recebendo aqui o delegado Ulisses Gabriel para falar de crimes cibernéticos e também da questão do emprego da tecnologia e da inovação para facilitar o dia a dia do cidadão e também para combater esses crimes, né, delegado? Santa Catarina, como é que está relacionada aí ao cenário nacional em questão de equipamentos e tecnologia e o que tem de novidade aí, delegado? Há uma situação bem interessante com relação a essa questão. Cada vez mais, como eu disse, o crime se organiza, mas as estruturas estatais também estão se organizando e combatendo esse tipo de ilícito penal praticado pelo meio virtual, que é muito tecnológico. Em Santa Catarina, nós vamos fazer agora a distribuição de mais de 800 computadores com duas telas que foram adquiridos no investimento de aproximadamente quase 9 milhões de reais e esses computadores têm o objetivo de auxiliar os policiais civis lá na ponta, na investigação. Porque, como eu disse, é um grande objetivo do governador Jorginho intensificar a questão do combate ao crime pelo meio tecnológico. Porque é muito dinheiro saindo do bolso das vítimas, seja mil, dez mil, cinco mil, oito mil, para criminosos. E isso é dinheiro que deixa de circular em Santa Catarina. Sem contar todo o prejuízo decorrente disso. Então, nós vamos fazer esse investimento inicial de quase nove milhões de reais em equipamentos, em computadores, que possam rodar softwares mais qualificados. E estamos fazendo o lançamento de um edital nos próximos meses para aquisição de aproximadamente 100 computadores de um custo entre 20 a 25 mil reais. Que são computadores altamente qualificados para rodar softwares altamente avançados. Onde, através desses computadores, a gente consiga fazer rastreamento, de fato, desses criminosos que atuam através da internet e possam rodar softwares, por exemplo, de extração de dados de telefones apreendidos ou computadores apreendidos. Como é o caso do Celebrate, ou Ultimate Celebrate, que é um sistema israelense, que faz a extração de dados. Hoje, a Polícia Civil de Santa Catarina não tem esse sistema de forma premium. E nós vamos gastar aproximadamente 5 milhões de reais num investimento também maciço para que possamos adquirir esse sistema que o Ministério Público de Santa Catarina já tem com a finalidade de buscar extração de dados de todos os telefones celulares. Não há celular bloqueado que não ocorra a extração. Então, nós estamos fazendo um investimento alto e buscando fazer investimentos altos em tecnologia com computadores iniciais, computadores de alta performance e softwares qualificados para que possamos, através desses instrumentos, garantir uma investigação de qualidade. Mas nós também estamos buscando qualificar todos esses policiais civis que atuam nessa área com cursos de tecnologia e também criando uma estrutura de um cyber laboratório na Diretoria Estadual de Investigações Criminais que atua junto com a nossa Diretoria de Inteligência e também com a Gerência de Tecnologia da Polícia Civil, que está muito avançada e nós estamos investindo cada vez mais nela porque, por exemplo, criamos a nossa certidão de antecedentes virtual, estamos melhorando a nossa delegacia eletrônica, estamos criando instrumentos tecnológicos da própria Polícia Civil, como APPs e também situação de softwares nossos destinados à melhoria da investigação criminal, como é o caso do inquérito digital. O inquérito vai ser digitalizado, não vai ter mais papel. E, além disso, nós vamos fazer uma central estadual de plantão policial onde um delegado aqui de Florianópolis vai atender ocorrências em todo o estado de Santa Catarina. Porque o que acontece? Quando eu tenho uma pessoa fazendo isso, claro, são vários grupos em linha de produção. Eu centralizo o trabalho em Florianópolis e Joinville e aí eu libero delegados que estão lá na base, que estão fazendo esse trabalho agora para que eles possam fazer o trabalho de investigação. Porque aquela pessoa que é apresentada pela Polícia Militar ela já está presa. Mas há diversas outras que ainda não foram presas e que praticam crimes. Então, o nosso objetivo é liberar aquele escrivão e aquele delegado que está na ponta, deixar a delegacia lá em funcionamento com o plantonista que recebe a condução da PM. Através de ligação de vídeo faz a prisão em flagrante que será virtual e digitalizada. E aí aquele delegado que não é que sobre, mas que não está atuando lá na ponta, na prisão em flagrante ele tem condição de investigar outros criminosos. E o delegado aqui da capital em linha de produção atendendo constantemente quatro, oito equipes fazendo com que todos esses procedimentos de prisão em flagrante da PM sejam escoados para o poder judiciário e formalizados. Enquanto aqueles que ficam lá na ponta possam trabalhar na investigação. Então, a gente tem criado sistemas tecnológicos para fazer com que nós como policiais possamos trabalhar menos na atividade burocrática e mais na atividade de fim de investigação. Por exemplo, nós fizemos aí com a certidão de antecedência virtual uma grande quantidade de atendimentos virtuais. E economizamos grande número de horas de pessoas que deixam de procurar a delegacia de polícia. Da mesma forma o registro de ocorrência virtual que nós estamos ampliando e melhorando a delegacia eletrônica. São pessoas que deixam de ir na delegacia e o policial pode fazer a investigação porque ele já recebe o BO virtualizado. Sobre o registro de boletim de ocorrência virtual delegado há algum tempo atrás não sei se funciona assim ainda a pessoa poderia fazer o boletim de ocorrência virtual mas tinha que depois validar ele em uma delegacia. Isso mudou? Continua? Não, na verdade a validação é feita por um policial na delegacia porque tem alguns elementos do boletim de ocorrência alguns campos que devem ser obrigatoriamente preenchidos então tem que fazer uma descrição correta de endereços do fato então por isso que o policial tem que fazer homologação dessa ocorrência antes de jogar no sistema mas a pessoa não precisa ir na delegacia de polícia. Não é mais necessário é um documento válido pode ser utilizado e para o serviço já que a gente está falando do cidadão hoje a polícia civil em todos os estados mas em Santa Catarina a gente vê que há uma presença muito do efetivo dos policiais no serviço ao cidadão também em órgãos que o cidadão utiliza no dia a dia a tecnologia a inovação para esses colaboradores da sociedade através dos policiais civis em Santa Catarina também vem contribuindo? Sim é uma situação que aconteceu no DETRAN é uma situação que tem acontecido na polícia cada vez mais a virtualização dos atendimentos fazendo com que o cidadão não precise ir pegar uma fila pegar um documento ou registrar uma ocorrência hoje muitas vezes a gente ouve o cidadão na própria casa ele não precisa se deslocar para a delegacia de polícia a gente faz a inquirição de forma virtual através de sistemas que a gente já fez a aquisição de um sistema que custa dois milhões de reais junto a Google para que nós possamos fazer isso e gravarmos essa audiência de forma virtual para evitar deslocamentos e tudo agora acontece por WhatsApp até as intimações a gente realiza a própria identidade de CNH que está no guarda-chuva da Secretaria de Segurança Pública hoje em dia também tudo digitalizado não precisa mais ter impresso isso a tecnologia tem facilitado mas eu sempre digo que nós precisamos de orçamento para fazer esses investimentos e o governador tem sido muito sensível a isso para que nós possamos através desses investimentos qualificarmos cada vez mais investigação e prendermos mais criminosos isso tem acontecido em Santa Catarina nós fizemos uma análise dos dois primeiros meses do ano hoje fecha o segundo mês e a Polícia Civil de Santa Catarina produziu muito mais do que nos dois primeiros meses do ano de 2022 e tivemos ocorrências como estelionato em queda então o estelionato caiu nós identificamos que os roubos também caíram em Santa Catarina os crimes de violência doméstica aumentaram um pouco uma pequena porcentagem é claro que pode ser em decorrência de que as mulheres estão procurando mais as delegacias de polícia porque nós estamos estimulando que elas procurem que não fiquem caladas e tivemos uma diminuição gritante do número de latrocínios então o que nós tivemos aumento o número de furtos aumentou e o número de ocorrências envolvendo homicídios cerca de 3,6 3,7% por conta de um fato que aconteceu em Joinville onde 7 pessoas foram mortas numa mesma atuação mas esse é um índice que vai diminuir também então nós estamos aumentando a atuação da Polícia Civil com operações mandados de busca e prisões e isso tem redundado numa diminuição de grande número de crimes como é o estelionato como é o roubo que é praticado com violência ou grave ameaça como são os latrocínios que são crimes em que há uma gravidade como eu disse homicídios foi uma situação pontual de facção criminosa em Joinville que aumentou o índice mas nós já cumprimos a meta nacional em Santa Catarina no ano de 2023 estamos cumprindo a meta uma meta para 2030 então Santa Catarina estaria 7 anos adiantada com relação às metas apresentadas pelo cenário nacional perfeito delegado gostaria de te agradecer muito aqui pela presença no Santa Inovação acho que a gente conseguiu esclarecer muito para o telespectador a questão do emprego da tecnologia auxiliando no dia a dia do trabalho de investigação principalmente de inteligência da Polícia Civil e que bom saber que Santa Catarina está trabalhando bem em destaque e investindo para que cada vez fique melhor e fique à vontade para voltar sempre que quiser o programa Santa Inovação perfeito muito obrigado a Polícia Civil está à disposição de todo cidadão que esteja em Santa Catarina ou do cidadão catarinense perfeito e antes de encerrar a gente vai então com um comentário de Jorge Dousan Olá pessoal tudo bem? Hoje em dia a internet é parte fundamental de nossas vidas ela nos oferece a oportunidade de nos conectar com pessoas de todo o mundo acesar informações em tempo real e realizar diversas transações financeiras online no entanto essa mesma tecnologia que nos oferece tantos benefícios também apresenta sérios desafios relacionados à segurança e à privacidade um desses desafios é o aumento dos crimes cibernéticos os criminosos podem usar a internet para cometer uma ampla variedade de crimes desde roubo de identidade e fraudes até a disseminação de conteúdo ilegal ou prejudicial esses crimes podem ter um impacto significativo na vida das vítimas e causar prejuízos financeiros emocionais e até físicos diante disso o Estado tem um papel fundamental no combate aos crimes cibernéticos é preciso que haja uma cooperação efetiva entre os órgãos de segurança autoridades judiciais e empresas de tecnologia para identificar e investigar esses crimes uma das principais formas de atuação do Estado é a criação de leis e regulamentações específicas para o combate aos crimes cibernéticos essas leis devem estabelecer penalidades mais duras para os criminosos e oferecer proteção adequada para as vítimas além disso é importante que o Estado invista em tecnologia e recursos humanos para garantir a capacidade de investigação e prevenção dos crimes cibernéticos isso inclui a criação de equipes especializadas em segurança digital o uso de técnicas de inteligência artificial e a análise de dados para identificar possíveis ameaças e a cooperação com empresas de tecnologia para garantir a segurança dos usuários a criação de leis e punições severas é estratégia de resposta aos crimes porém criar leis pouco afeta no desenvolvimento de um comportamento digital que seja compreendido como legal a legalidade deve pressupor um uso da internet mais consciente ético e respeitoso e isso só pode ser construído por meio da educação então temos uma estratégia importante que é a conscientização da população sobre os riscos associados à internet o Estado pode promover campanhas de conscientização para educar os usuários sobre como se proteger de ameaças online como evitar disseminação de controle ilegal e prejudicial e principalmente como denunciar esses crimes cibernéticos outra ação está na inclusão de atividades imersivas da internet dentro da escola usar a internet investir em plataformas digitais voltadas ao ensino permitirá que se experimente o o que e o como manipulamos e compartilhamos dados em uma rede que se diz virtual tal atitude que precisa ser pedagógica formará cidadãos digitais mais inteligentes e além do mais tornará as escolas ainda mais atrativas aos jovens e crianças que são nativos digitais temos mais de 6 mil escolas estaduais em nosso estado a inserção digital nesse cenário atingirá uma grande quantidade de pessoas considerando professores servidores pais e lideranças que passam a entender seu papel no novo mundo que já se descontinuou e se pensarmos na quantidade de alunos impactados e visualizarmos a rede de contato destes com seus familiares passamos a entender que sim a escola continua sendo o elo de transformação e de reeducação social alunos conscientes de seus deveres levam para suas casas esse aprendizado impactando diretamente no comportamento dos seus pais tios e avós que atualmente compõem o maior número de pessoas afetadas pelos crimes cibernéticos de forma conclusiva os crimes cibernéticos são uma ameaça crescente à segurança e à privacidade na internet o estado tem um papel fundamental no combate a esses crimes através de criação de leis mais rigorosas de investimento em tecnologia e recursos humanos na conscientização da população e na cooperação com empresas de tecnologia assim como na inserção da tecnologia e uso da internet nas escolas só assim poderemos garantir a segurança e a privacidade da internet para todos os seus usuários muito obrigado Jorge obrigado a você também que nos acompanhou aqui pelo programa Santa Inovação hoje abordando o tema dos crimes cibernéticos e do emprego da tecnologia também para facilitar o dia a dia do cidadão catarinense em breve voltamos com mais um programa Santa Inovação para você aqui na TVA até lá Música Música Legenda Adriana Zanotto